Tipo, mais caro é de Belo Horizonte ele mesmo Porra, tem que respeitar Respeito ser vilão em favor corrrrrrrrrro Vai lol снимando aalika Tá remondado como o nunca Tá sabendo né? DJ KM PC Literодарão Sêta, seta, sêta, 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 seta Sêta, seta, seta, sêta, sêta Sêta, sêta, sêtalo AO E Herr77 Pumba, tumba, tumba, tumba Toma piranha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma staring Isso é Tropa do Serrão E Cano, Pica no... Vem cá, vem cá essa xereca Para desinvoltura, vem cá essa xereca Para desinvoltura Capocidosa pula pula A xereca tu pula na bica A xereca tu pula pula Eu vi ela no RDA, eu vi ela no baile do céu Eu vi ela na rua do ouro, eu vi ela no borrach Descendo com o bucetão, subindo com o bucetão Descendo com o bucetão, subindo com o bucetão Descendo com o bucetão, subindo com o bucetão É o pitbull mais caro de Belo Horizonte ele mesmo, porra, tem que respeitar Respeita o DJ vilão, hein, por favor, caro Tá remontado como nunca, hein, tá sabendo, né? DJ KMP100, DJ KMP100, DJ KMP100, DJ KMP100 E aí E aí